Uma excelente e uma péssima notícia também no Flamengo. O novo volante oferecido ao Mengão e o Marcos Braz, que corre o risco de ficar afastado por bons dias no Flamengo. Vem comigo, Nação Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa noite! E você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir pra você, irmão, se inscreve. A gente tá quase batendo os 40 mil inscritos. E a sua inscrição, tenho certeza, que vai fazer a diferença, é muito importante pra gente. E ter vocês aqui também é muito importante. Então vem aqui embaixo, clica nesse botão agora, não deixa pro final do vídeo, porque cerca de 60% das pessoas que assistem nosso vídeo, elas esquecem de se inscrever porque deixa no final e aí passam por aqui e não se inscreve. Então se inscreva agora, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, também nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like não, hein? Isso aí também ajuda demais o nosso trabalho. Já conhece a Bet Nacional? Ainda não? Primeiro link aqui embaixo no comentário fixado, tem o link da Bet Nacional, que é a Bet dos Brasileiros, tem as melhores cotações no mercado. E lá na Bet Nacional você consegue fazer suas operações com muita segurança, porque é a partir apenas de R$1 que você já consegue fazer o seu jogo e botar uma farpelinha no bolso, tudo via Pix, rápido e prático. Então corre na Bet Nacional, faça o seu cadastro. Vamos pras informações? Tem muita coisa pra gente poder falar com vocês aqui nesse vídeo. E eu vou começar falando sobre uma definição na Libertadores. Está definida, então, a estreia do Flamengo contra o Alcaz do Equador. Será na primeira rodada da fase de grupos, na quarta-feira, próxima quarta-feira, sete horas da noite, o Flamengo estreia a sua caminhada aí diante do Alcaz do Equador na Libertadores de 2023. Sendo assim, o Flamengo deve estar viajando na segunda-feira. Joga no sábado agora contra o Fluminense, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. E aí na segunda-feira, provavelmente no planejamento do Flamengo, deve folgar no domingo e viaja na segunda pra jogar diante do Alcaz do Equador. Nada confirmado ainda, é o que eu imagino que deve acontecer. E aí sim, começar a trajetória, a caminhada rumo ao Tetra e por essa final aqui no Maracanã, que vai ser sensacional acontecendo. Bom, ainda falando sobre Libertadores, o adversário do Flamengo, aí mais um adversário do Flamengo, o Nublense, né, do Chile, que o Flamengo vai enfrentar na quarta rodada, semana aí no dia 24 de maio, tem um problema pra resolver que pode ajudar o Flamengo. O Bense tá estreando na Libertadores, primeira participação, e ele pode ter que jogar longe de casa na Libertadores. O que que acontece? O estádio lá do Nublense, o estádio municipal Nelson Oiarzum Arenas, não tem condições nesse momento de receber partidas do tamanho do que acontece da Libertadores. De acordo com o jornal La Discussión, um dos problemas encontrados pela entidade foi o percentual de 75% de umidade no estádio. O regulamento prevê máximo 22%. E além disso, o tamanho da grama em alguns pontos do campo também desagrada, apresentando irregularidades e não crescendo o suficiente. E aí, de acordo com o jornal, um fungo teria atacado o gramado do estádio, fazendo com que os problemas surgissem. Ele tem um jogo sexta-feira agora pelo Campeonato Chileno, às 19h, e aí eles vão identificar, ver se esse problema tá resolvido. Se não tiver resolvido, eles vão ter aí que jogar em outro estádio, o estádio Esterroá Roboledo de Concepción, do Universidade Concepción, que não tá participando da Libertadores. Então é isso, Flamengo tem essa situação, né? Além de ser um time que tá estreando na Libertadores, possa ser que tenha que jogar longe do seu estádio. O Nublense não quer muito não por causa de custo, enfim. É um time modesto aí que tá buscando o seu espaço. Bom, pedir pra você aí, Flamengo, não tem nada a ver com isso. Vida que segue. Pedir pra você que tá assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, pra você curtir a nossa página, seguir a nossa página. E claro, compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, ele é muito importante pra ajudar o crescimento da nossa página também no Facebook. Beleza? Bora continuando aqui, porque vamos falar agora sobre o Marcos Braz, que pode ficar afastado pelo longo tempo no Flamengo. É, meu parceiro, ele vai ser julgado amanhã aí sobre o que ele falou lá, né? O que ele falou lá nas ofensas que ele digeriu lá pro árbitro naquele jogo contra o Fluminense, na última rodada da Taça Guanabara. O Marcos Braz, depois que aquele gol do Gabigol foi anulado, ele falou um monte de coisa de acordo com o árbitro Graziano e Maciel Rocha, que era o juiz da partida. Ele distribuiu um monte de ofensas, ele botou na súmula que o Marcos Braz falou o seguinte. Vocês, abre aspas, vocês só podem estar de sacanagem, isso é uma palhaçada, são os babacas da federação, podem relatar o que estou falando, porque não vai acontecer nada comigo. Fecha aspas. De acordo com o Graziano, o Marcos Braz teria falado isso, né? Falar dessas situações depois do gol do Gabigol ser anulado, e aí o TJB, o Tribunal... O TJD, o Tribunal de Justiça do Rio, de esportiva, né? Do Rio de Janeiro, vai julgar no artigo 258, e aí o Marcos Braz pode ser suspenso de 6 jogos ou pelo prazo de 15 a 180 dias e ficar afastado, que ele não poderia já ficar no sábado à frente, lá na beira do campo, no jogo contra o Fluminense, no primeiro jogo da final. Então, vamos aguardar para a gente ver o que vai acontecer nessa situação do Marcos Braz, e aí amanhã a gente vai trazer essa informação atualizada para vocês, o que aconteceu com o Marcos Braz, se foi absolvido, se não foi, enfim. Vamos ver. Bom, a Ferdi já definiu... É porque a arbitragem, irmão, realmente, assim, cara, não é defendendo, não, mas... Eu fico na tribuna com alguns erros, algumas situações, isso aí agonia, os erros de arbitragem, né? O que é arbitragem? Não é só para o Flamengo, não, para tudo quanto é lugar. Os caras erram, adoidado. Irmão, tira qualquer um aí. Aí, por exemplo, pega o Felipe Melo, o jogo contra o Fluminense. O Felipe Melo fica ali na beira do campo, enchendo o saco, falando um monte de coisa, os jogadores do Fluminense querem apitar o jogo. É loucura, mas o Marcos Braz tem que estar preparado para isso. Falando em arbitragem, a Ferdi definiu quem será o árbitro dessa partida do dia 1º, sábado, contra o Fluminense. O Fla-Flu será o árbitro Wagner do Nascimento. E aí é outro Deus nos acuda. Irmão, a questão da arbitragem é muito complicada a gente falar, porque são árbitros sem credibilidade. E aí só falta no 2º jogo colocar em outro. Enfim, deixa para lá. É isso, a informação é essa. Wagner do Nascimento será o árbitro do 1º jogo. Espero que não tenha problema nenhum. De verdade, eu torço muito para que não tenha problema nenhum. Vamos falar agora então sobre reforço que o técnico Vitor Pereira pode ganhar para esse jogo aí de sábado contra o Fluminense, porque uma excelente notícia envolvendo o Gabigol. O Gabigol treinou hoje no campo, treinou separado. Nos primeiros 15 minutos que a gente teve acesso, a imprensa teve acesso no Ninho do Urubu, o Gabigol já estava em campo. Ele não estava indo a campo fazendo reequilíbrio muscular, ele voltou a campo. Depois desses 15 minutos, a gente não sabe se ele, até porque não é permitido fazer imagens, se ele treinou com grupo, se ele continuou treinando separado, mas ele e o Varela, os dois jogadores treinaram nesses primeiros 15 minutos já no campo e separado dos demais jogadores ali fazendo um trabalho com o Mário Monteiro. E aí, uma outra situação, e aí sim que é uma péssima notícia, é que o Arrascaeta ainda não foi a campo. Desde a quinta-feira passada, Arrascaeta não sequer pisou no campo, no gramado. Ele que está cuidando de uma lesão aí na coxa, está também na questão da pubalgia e preocupa sim para o primeiro jogo da final. Pode ser que o Arrascaeta fique de fora. Não está treinando. Não está treinando. Isso é uma notícia muito ruim para a torcida do Flamengo, para o elenco do Flamengo. Vamos ver se amanhã, o Arrascaeta amanhã tem treino novamente, 10 horas da manhã, os atletas se apresentam 9, treinam 10. Vamos ver se ele fica à disposição do técnico Vitor Pereira para recuperar esse tempo perdido. Já que a gente está falando de reforço, vamos falar sobre o volante da Juventus que foi oferecido ao Flamengo. Trata-se do Arthur. O jogador que está na Juventus tem contrato até junho de 2025, mas está emprestado até julho de 2023 ao Liverpool da Inglaterra. A Juventus não conta com o Arthur, está fora dos planos da Juventus e quer negociar. E o Arthur aí pensa em retornar ao Brasil. Ele que saiu do Grêmio, foi para o Barcelona, teve até uma boa passagem aí no Barcelona e sabe que o Flamengo está atrás aí de um volante depois da saída do João Gomes. Arthur está com 26 anos e, cara, o que mais pesa, a diretoria do Flamengo ficou até satisfeita, agradou o nome, mas o técnico Vitor Pereira não se agradou com o nome do Arthur e foi negado o Flamengo contratar esse jogador. Outro impedimento é a questão do salário. Ele ganha cerca de 2 milhões de reais por mês e aí o técnico Vitor Pereira entende também que ele não tem as características do João Gomes, que ele não tem as características que ele precisa e descartou a contratação de jogador. O Flamengo segue atrás de um volante. Matheus Uribe é o cara que está aí na bola que o Flamengo quer muito, mas o Arthur, esse que era jogador do Grêmio, foi para o Barcelona e é jogador da Juventus hoje e está emprestado ao Liverpool, foi oferecido e negado pelo Flamengo. Quero perguntar para você, torcedor rubro-negro, você acha que o Arthur seria uma oportunidade de mercado, seria bom para o Flamengo tentar investir no jogador ou não. Não tem a cara do Flamengo, esquece Arthur, Marquinhos e tal, mas a gente está trazendo a informação do portal torcedores.com que trouxe essa informação do Arthur e você vai comentar participando aqui embaixo porque é muito importante o seu comentário. Quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por vocês estarem sempre aqui junto com a gente no canal Tudo Pelo Flamengo, fazendo esse canal crescer cada vez mais. Só tenho que agradecer a cada um de vocês que diariamente assiste os nossos vídeos aqui. É por vocês que esse canal está aqui, está cada vez mais forte, está crescendo, graças a Deus. Pedir para você que não se inscreveu, se inscreve aqui nesse botão, clica nele, é muito importante. Lembrando que amanhã tem sorteio da Copa do Brasil, a gente vai trazer todos os detalhes, a gente vai estar ao vivo por volta de meio dia, já com vocês, trazendo aí na Pila Flazoeiro TV todas as informações. Então se inscreve aqui, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais e deixe o seu like que é muito importante. O primeiro link no comentário fixado é o da Bet Nacional, faça o seu cadastro, é importante. Um realzinho você já consegue fazer uma farpele, hein? Beleza? Tem esses vídeos aqui para vocês assistirem, tem muito conteúdo, é isso. Amanhã de manhã a gente volta. Saudações, rubro-negros.